Galera, seguinte mano, olha o que tá acontecendo, espero que não esteja acontecendo com todo mundo e saibam que esse vídeo, a ideia desse vídeo é mais um, será que tá acontecendo com mais pessoas? Vocês estão sabendo disso? Aconteceu com vocês? Do que um vídeo afirmando que isso tá acontecendo com geral. Eu achei interessante fazer esse vídeo por dois motivos, vocês já vão entender, mas a real é, primeiro, alertar mais uma vez sobre a não compra de itens na loja desse jogo e a segunda é, aconteceu com você? Entendeu? É por esses dois motivos, primeiro pra alertar e segundo pra saber se tá acontecendo com mais gente, isso aí. Galera, primeira coisa, vocês sabem que na loja de Dragon's Dogma 2 nós temos alguns itens lá pra compra e tal, pra adiantar o caminho de quem quiser comprar, já fizemos vídeo sobre isso, já dei as minhas opiniões e muito mais. E antes de qualquer coisa, né, saiba que, cara, principalmente sobre o assunto que nós vamos abordar aqui, que é o Cristal Porto, meu, não há necessidade nenhuma de você gastar dinheiro com isso, de você comprar, se eu não me engano é 16, 20 reais, não sei. Cara, porque nós já temos vídeo no canal mostrando como você pega 6 Cristal Porto no jogo, gratuito, só explorando, tá ligado? Então não há necessidade de você comprar mais um, porque até mesmo com esses 6, você acaba nem utilizando todos, tá ligado? Porque o lance da carroça ajuda já pra caramba, então é mais pra lugares que não tem acesso à carroça. E dificilmente você vai usar os 6, mas é importante que você saiba que existe e você não precisa gastar dinheiro com isso, tá? Tem dúvida? Não sabe como pegar? No link do comentário fixado eu ensino como você pegar os 6, beleza. Mas, obviamente, né, existem pessoas que gastaram dinheiro com isso, compraram o item e tal, só que o que vocês não sabem e o que eu também não sabia e que acabou acontecendo com o maninho Rafa, lá do nosso Discord, né, é que, bom, ele comprou e, bom, ele terminou o game e agora, começando o seu NG+, ele não teve mais acesso ao item que ele comprou. É. Aconteceu isso com ele e, inclusive, ele já abriu um ticket na Capcom pra ver como é que é, se vão reembolsar ele ou se vão fazer com que o item drope no jogo dele e tal. Mas, basicamente, o que ele comentou conosco lá, veio falar comigo e tal, é que o item Cristal Porto, pós início de NG+, ele sumiu. O que aparece pra ele hoje é isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é uma publicação que ele fez, inclusive, lá no X, né, o antigo Twitter e tal, e aqui tá a imagem dele mostrando os seis Cristais Porto no NG+, que ele conseguiu jogando na sua primeira run, de acordo com o vídeo que nós fizemos. Ele não tinha seis, ele tinha sete, que esse sétimo é o item que ele comprou, entendeu? Ou o Cristal Porto que ele comprou a mais. Só que quando começa o NG+, todos os seus itens, né, eles vão pro depósito. E no depósito dele estava lá os seis que ele conseguiu em game. O sétimo comprado sumiu. E o que ele tá comentando aqui, ó, né, é o que ele falou pra mim. Ele falou, Calil, eu tô me sentindo roubado, porque eu não tenho mais acesso ao item. Lembrando que Dragon's Dogma é um jogo que tem um único save, né? O save que ele tinha anteriormente, que ele utilizava esse item que ele comprou, ele não tem mais acesso. Porque a partir do momento que você começa o NG+, você perde acesso ao jogo anterior. Um save sobrescreve outro. E agora, se ele quiser esse item, ele vai ter que comprar de novo. Já falamos, pô, cara, você tá avançado no game, dá uma olhada, avança mais... Não faz sentido, né? Mas avança mais um pouquinho, vê se esse item... Ele falou, mano, tô avançando, 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 não acontece nada. Os que eram pra aparecer já apareceram, todos no meu depósito, mas o item que eu comprei não apareceu. Foi lá ver se tinha alguma coisa pra fazer download, que precisava fazer... Não tem, tá ligado? Então, assim, pra ele, sumiu. E eu tô fazendo esse vídeo, mas pra perguntar pra vocês se aconteceu isso com alguém do PC, ele tá jogando no PC, tá? Ele tá jogando no PC. Ah, Calil, mas tem mod pro cara colocar 990... Eu sei, galera, mas o assunto não é esse. A questão é que o cara gastou o seu dinheiro num item e esse item sumiu, né? Depois que ele começou o NG+, esse item desapareceu. Pergunta. Eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês que compraram esse item e já estão fazendo o NG+. Seja o NG+, no PC, como ele, ou no console e tal, esse item cristal porto que vocês compraram aparece... Cara, é um vídeo de ajuda, tá ligado? Realmente eu tenho essa dúvida. Eu quero saber se isso tá acontecendo, se aconteceu só com o Rafa, ou se tá acontecendo com o Geral. Provavelmente se é algo que estiver acontecendo com o Geral, a Capcom vai se movimentar rapidamente e tal. Temo que não seja, e aí eles demorem mais pra resolver o caso do Maninho. Não sei, realmente. Eu não sei. A ideia desse vídeo, repito pela última vez, não é dizer que tá rolando com todo mundo, é comentar o que aconteceu com ele e perguntar, né? Eu tô pedindo ajuda da comunidade pra saber se com vocês que compraram esse item e já estão no NG+, se esse item desapareceu também ou se apareceu no inventário. Se por acaso... Ó, Calil! É que não é assim. É que esse item que você compra, ele vai aparecer em tal lugar. Mano, comenta aqui também. Tudo pra ajudar o Maninho, porque como ele comentou, cara, eu tô me sentindo roubado. Eu sei que é R$16,00 e tal, mas, galera, o que é meu é meu, o que é seu é seu. O que é dele é dele, né? Então, de duas, uma. Se ele gastou isso e esse item desapareceu e ele não tem mais acesso, porque não tem mais o save anterior, não tem como. E no NG+, sumiu? De duas, uma. Ou a Capcom entrega o item pro cara ou reembolsa ele, né? Bom, enfim. Eu gostaria de saber, né, se isso tem acontecido com mais alguém, se aconteceu com vocês, se... Fora esse item do Cristal Porto, se existe um outro item que você tenha comprado e aconteceu esse tipo de coisa, por favor, comente aqui, tá? É um vídeo buscando mesmo entender o que que tá acontecendo antes da gente falar que isso é um bug, é um problema, tal. Eu quero entender se realmente é desse jeito que funciona, porque até onde eu entendo é, né? Quando eu fiz meu NG+, os meus cristais todos apareceram lá pra mim no meu depósito, sem problema. E o dele também. Porém, o que ele buscou no jogo, né? O que ele pegou na raça, o que ele comprou não apareceu. Galera, peço pra vocês que sejam educados nos comentários, tanto com o Rafa, como também com a galera que comprou esse item. Mano, o dinheiro é de cada um, cada um faz o que quiser, né? Eu já falei e repito, cara, não precisa, não vale a pena, porque tem como você pegar bastante, né? Mas, se a pessoa decide comprar, mano, o dinheiro é dela e a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, sejam educados e respeitosos, tá? Eu não quero ocultar ninguém, eu não quero banir ninguém por ser desrespeitoso. Então, sejam educados tanto com o Rafa ao comentar, como também com as pessoas que comentarem aqui no intuito de ajudar que também compraram e não tiveram problemas ou tiveram problemas, beleza? Então, é isso. Fico no aguardo de vocês, comentem aí e qualquer novidade eu trago pra vocês. Se por acaso, mais tarde, isso for resolvido e eu tiro esse vídeo do ar e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? É nóis, valeu, obrigado. Tchau.